Um ex-presidente do Sindipa, que é o Sindicato dos Metalúrgios de Patinga e região, foi condenado a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão no regime semi-aberto. Segundo o Ministério Público, ele é acusado de manipular acordos e convenções de trabalho ao invés de patrocinar os interesses dos empregados da empresa. E a Gisele Ferreira, que continua comigo aqui, vai contar pra gente aí do que se refere a essa condenação. Gisele, por favor. Nico, esta condenação de 7 anos do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgios daqui de Patinga é referente a uma apuração, a uma investigação de lavagem de dinheiro. Além do ex-presidente e sindicalista, outras 4 pessoas também foram condenadas nesta ação. Conforme apurado pelo Ministério Público, com a colaboração da Siderúrgica, ele e outros denunciados passaram a fraudar acordos com a Siderúrgica em troca de altas quantias em dinheiro em favor dele, sem nenhum motivo para tanto. O esquema se dava por meio de falsos contratos de prestação de serviço pelo sindicato e por uma entidade mantida pela Siderúrgica daqui de Patinga. Segundo o apurado, os prejuízos contabilizam mais de 2 milhões e 300 mil reais. Agora, além da condenação, Nico, sobre a condenação, as 4 pessoas também foram condenadas a penas que variam de 2 a 7 anos de prisão. 3 deles irão cumprir a pena em regime aberto, a qual foi substituída por prestação de serviço à comunidade. Agora, o ex-presidente do Sindipa e também ex-sindicalista foi condenado a 7 anos de reclusão. Nico, volto com você.